Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa em Tiananmen na China na reunião do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No encontro, o presidente Michel Temer anunciou que o Brasil está trabalhando para a abertura aqui no país de um escritório do novo Banco de Desenvolvimento, o chamado Banco do BRICS. O grupo é responsável por quase 25% da economia mundial. O novo Banco de Desenvolvimento consolida-se como instituição de reconhecida capacidade a serviço da expansão da infraestrutura, a serviço do crescimento. Mais de uma dezena de projetos foram aprovados com sucesso. O Banco concluiu seu processo de instalação do centro regional na África. Adotamos uma estratégia geral para os próximos cinco anos que tem por eixo central a promoção da sustentabilidade. E durante encontro com empresários chineses, o presidente Michel Temer disse que o Brasil está de portas abertas para investimentos estrangeiros. Temer defendeu a ampliação das relações de negócios e investimentos entre os países do BRICS. O presidente Michel Temer desembarcou em Xiamen, na costa sudeste da China, para a nona cúpula do BRICS. Mas, antes das reuniões, participou da abertura do Fórum Empresarial do Bloco. O presidente chinês, Xi Jinping, dispensou cerimônias e fez um discurso que soou como música para os homens de negócios. A economia mundial só vai ser retomada com a globalização e o combate ao protecionismo. Mas, para isso, os empresários defendem que o comércio e os investimentos devem ser facilitados. Na última década, o BRICS foi responsável por quase metade do crescimento econômico mundial. Mas os homens de negócios afirmam que, dentro do bloco, por mais que as trocas também tenham sido intensificadas, elas ainda não atingiram todo o potencial que pode ser alcançado. Isso porque os cinco países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, têm juntos um mercado consumidor de 3 bilhões de pessoas. São ricos em recursos naturais e apresentam uma indústria diversificada. Mas a burocracia e a falta de padronização ainda atrapalham um maior intercâmbio. O presidente Michel Temer deu um recado claro aos investidores. O que quero enfatizar é que o Brasil está aberto aos grandes investimentos. Até porque hoje ele atravessa um período de grande modernização econômica. O setor privado, e eu quero adiantar essa observação, tem sido parceiro de primeira hora nessa injeção de vitalidade que temos aplicado no Brasil. Michel Temer também descreveu iniciativas para aperfeiçoar o ambiente de negócios no Brasil. Nós devolvemos autonomia e conferimos maior eficiência às agências regulatórias. Saneamos também empresas de grande porte, que são patrimônio de todos os brasileiros. E fizemos algo que se esperava há mais de 20 anos e não era feito. Ou seja, aprovamos a modernização da legislação trabalhista. Nós damos mais previsibilidade às relações de trabalho e, portanto, desbloqueamos nosso potencial produtivo. E depois da abertura do fórum, o presidente Michel Temer se reuniu com pesos pesados da economia brasileira, que estão no Conselho Empresarial do BRICS. O presidente da Embraer foi um deles. Nós estamos criando um grupo dentro dos BRICS para estudar aviação regional, enfim, nos cinco países, que é um tema extremamente importante. Acho que os cinco países têm mais ou menos o mesmo nível de aviação e, portanto, ali tem uma oportunidade muito boa. Nós temos mais de 60 projetos em infraestrutura que estão sendo apresentados, não só a empresários chineses, mas vão ser também apresentados a empresários indianos, sul-africanos e russos. E o Brasil quer que esses empresários venham e façam os investimentos que são fundamentais para o desenvolvimento da infraestrutura brasileira. Na reunião, os líderes do BRICS condenaram os testes nucleares da Coreia do Norte. Mas, segundo o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes, qualquer decisão terá que passar pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Todos os presidentes e o primeiro-ministro da Índia se manifestaram, manifestaram a sua preocupação com o que está acontecendo na Coreia do Norte, especialmente este último teste de armas atômicas. O nosso fluxo comercial na Coreia do Norte é muito pequeno. Sanções comerciais, ou sanções de qualquer natureza, nós só apoiamos e aceitamos aquelas que são decididas no Conselho de Segurança. Eu acho que o que é importante para resolver, o que é essencial para resolver este ponto de tensão, é o diálogo direto entre as partes. Qualquer outro tipo de atitude agressiva de uma parte ou de um lado ou de outro, só pode prejudicar a situação ainda mais. Em comunicado, os líderes do BRICS dizem que expressam profunda preocupação com a atual tensão e com a prolongada questão nuclear na Península Coreana. Enfatizam também que a situação deve ser apenas solucionada por intermédio de meios pacíficos. E aqui no Brasil, o presidente em exercício, Rodrigo Maia, participou em São Paulo da abertura do Fórum Exame 2017, um dos principais encontros de negócios do país. Maia lembrou que o país vive um novo momento, marcado pela aprovação de reformas no Congresso, como a legislação trabalhista. O presidente em exercício voltou a defender a aprovação da reforma da Previdência. Todos aqueles que olham com seriedade os dados dos gastos obrigatórios do governo sabem que sem a reforma da Previdência, todas as outras leis, todas as outras mudanças serão, vamos dizer assim, serão pequenas para o tamanho do nosso problema fiscal. Então, sem a reforma da Previdência, e acho que esse é o grande desafio de todos nós, e é isso que eu tenho tentado fazer na Câmara, é convencer cada um dos parlamentares, todos os dias, mostrando os números de que a Previdência, toda a Previdência, a Previdência, o regime geral, a Previdência Pública, a LOAS, tomam da sociedade pelo menos 50, 60 bilhões todos os anos da sociedade brasileira. E o nosso papel é convencer cada um dos parlamentares, numa matéria que ainda é polêmica, de que para que o Brasil possa ser um Brasil igual, para que o Brasil possa ser um país que atenda a toda a sociedade, não a poucos privilegiados, não adianta nada sem uma discussão séria da reforma da Previdência e dos gastos obrigatórios do governo federal como um todo. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou na próxima edição do Repórter NBR, às 3 da tarde. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!